Olá, goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e hoje eu vou te dar 15 motivos para você comer granola. Granola é uma mistura de frutas secas, grãos e sementes que você pode ter na sua vida se você quiser ser uma pessoa saudável e não quiser ter muito trabalho com isso. Elas podem ser encontradas na loja da nossa parceira Helva Verde, nas versões sem açúcar, com açúcar mascavo e com mel, que veja você como eu gosto, porque ela já está acabando. É de suma importância, meu caro goiaba, que você não cometa o injúrio de confundir a nossa querida granolinha com aqueles cereais matinais muito famosos que aparecem na TV. Tem umas propagandinhas aí que você já vê, você deve conhecer. Granola é muito mais saudável e você vai ver nesse vídeo que eu vou te dar 15 motivos para você comer. Granolas são crocantes e é ótimo para enganar o seu cérebro quando der aquela vontade de mastigar aqueles petiscos crocantes cheios de sódio que eu sei que você tem no seu armário. É ótimo para fazer um café da manhã muito nutritivo naquele dia que você acordar atrasado, tá? Você vai no armário, pega a granola, põe um pouquinho de iogurte... O iogurte... O iogurte é... Põe um pouquinho de iogurte no pote, come e já era. Inclusive, comendo granola com iogurte ou leite, você turbina a sua ingestão de cálcio e deixa seus ossos e dentes mais fortes. Granola é super versátil e dá para você comer com vários tipos de fruta. Eu não lembro quando foi a última vez que eu falei a palavra versátil. Para você que está querendo emagrecer rápido e está seguindo uma das dicas que a gente deu neste vídeo aqui, a relva verde, por exemplo, tem a granola sem açúcar para você ficar uma semaninha aí sem comer açúcar. Dá para comer com mel, que fica uma delícia também. Mel ajuda a nossa digestão e funcionamento do nosso intestino. Por ter muita fibra, granola também ajuda você a regular o seu intestino e combater a prisão de ventre. Não está indo muito no banheiro? Granolinha para você. Te transforma em uma pessoa bilíngue. Sabe como é que fala granola em inglês? Granola. Claro que com sotaque, né? Mas aí a Karina resolve. A veia, que a gente já falou neste vídeo, é um alimento padrão fitness também. Agora, nada se compara à granola. Nada faz tanto as pessoas notarem que você está mudando seus hábitos alimentares quanto comer granola. Granola é bem fitness. Experimente a juntar uma roda daqueles seus amigos sedentários junto pessoal lá e solte a seguinte frase. Hum, que vontade que me deu agora de comer uma granolinha. Perceba as reações. Provavelmente 90% das pessoas vão virar o rosto para você na hora, sem acreditar no que você falou. O que é um bom sinal, quer dizer que você está no caminho certo. Assim como a veia, também dá para você colocar em potinhos e levar para lá e para cá e deixar os seus lanches no meio do dia mais saudáveis e mais nutritivos. Dá para usar em bolos e tortas como esta receita aqui. Segundo dados da Wikipédia, a granola foi inventada na Suíça no mesmo ano que a Coca-Cola foi vendida pela primeira vez nos Estados Unidos. Nesse caso, ponto para a Suíça. É uma ótima aliada para você que quer se manter em forma, manter seu peso, porque ela mantém a sensação de saciedade no seu corpo por muito tempo. É um dos ingredientes mais populares de receitas fitness. Se você buscar receitas com granola no Google, você vai achar mais de meio milhão de resultados. Se resolver fazer um décimo delas, você nunca mais sai da cozinha. Você pode inclusive comer granola pura quando estiver te dando aquele comechãozinho de comer uma coisa mais docinha. Dá para comer com açaí. Esse açaí é até bom nutricionalmente, mas tem gosto de terra. Ah, como você é chato. E você, gosta de granola? Já experimentou essa daqui da Roa Verde? Qual marca você gosta? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Se você prestou atenção nesse vídeo, agora provavelmente você já é uma pessoa bilíngue. Então comente aqui embaixo nos comentários granola em inglês. Clique em gostei e vem ser nosso patrão goiaba. Um beijo para você.